Eu estava desde o primeiro dia de aula Para finalizar E não se esqueça, eu estou muito satisfeito Com a paciente de vocês Dez minutinhos Eu vou só fazer um de exemplo Para o teu cérebro já ir pegando amanhã Ah tá, vou ter que fazer isso Olha, o negócio é o seguinte O senhor de matemática Fez o sistema em âmbito, vai isolar numa O senhor de física já vai usar agora Esse tipo de problema Quando cai no vestibular Dá um acerto assim de 2% 3% Por que é assim? Porque é difícil, professor? Não, é porque exige muitos conhecimentos básicos Como a gente às vezes esquece a parte básica Quando vai fazer um problema mais elaborado Fica realmente difícil Então olha só Vou pegar o problema mais clássico Que é o que vai aparecer nas nossas avaliações E que nós vamos ter que dominar O probleminha Caixinha Caixinha com 20 quilos Corda 1, corda 2, corda 3 Aqui tem um ângulo de 30 graus Não, aqui vou botar 60 Por mais que não pareça E aqui 30 graus Não, não, minto Minto, minto Vai ficar difícil fazer assim Eu vou usar números mágicos aqui 53 graus E 37 graus O aluno deve pensar Tá de sacanagem Não É do bem Olha só por que é do bem Porque seno de 37 É 0,6 Assim como o cosseno De 53 E o seno de 53 É igual a 0,8 Aproximadamente Assim como o cosseno De 37 Pessoal, não estou entendendo Tu viu que o nosso seno e cosseno Estava dando raiz de 3 sobre 2 Com raiz do mal ali Se eu fosse usar 30 e 60 Para fazer o problema Ia ficar mais chato De finalizar Por causa da matemática básica Colocando um numerozinho Com vírgula ali Fica bem mais gostoso De continuar Já vai perceber isso Claro que nós vamos treinar Das duas formas Pergunta-se Quais são as tensões Ou seja, as forças Que estão esticando A corda 1 A corda 2 E a corda 3 Alguém pelo menos Poderia me ajudar Com a corda 3 Como é que eu calculo A força com que ela Está sendo esticada A força com que o bloquinho Está sendo puxado pela terra E com que força O bloquinho está sendo puxado pela terra 100 quilos Ah, que alívio Eu queria que ele falasse 20 quilos Mas não A galera está safra 20 newtons Como é que do Desculpa 200 newtons Como é que do 20 Passou por 200? Pesos igual a M vezes G Que bonito Massa do bichinho 20 Gravidade na terra Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado 200 newtons Espera aí Se esse bloquinho Olha como é que ficou o bloquinho Bonitinho Se esse bloquinho está sendo puxado Com 200 newtons Que é o peso Que força tem que puxar ele para cima Para ele ficar parado 200 newtons E que força é essa? Já que a de baixo é o peso A de cima só pode ser a tração na corda 3 Então tu vê Fiz o diagrama de corpo livre do bloquinho Que foi só o pontinho Lembra? Diagrama de corpo livre Fiz o pontinho Botei as duas forças atuando nele O peso para baixo E a tensão na corda para cima Tensão ou tração E aí já que ele está parado A resultante é? Primeira lei de Newton Para a resultante ser zero A cordinha tem que fazer Pessoal, eu olhei e vi que era de 200 Não é melhor ainda, cara É que eu como tenho que te ensinar bonitinho Eu conto toda a historinha Para te justificar Por que a tração na corda 3 é de 200 O problema é o seguinte agora Vamos fazer o diagrama de corpo livre Daquele ponto de união das cordas? Tem a tração 3 atuando para baixo Que eu já sei quanto é que é T3 Tem a tração 1 puxando para cima Para a esquerda e para cima Na diagonal, né? E a tração 2 um pouco mais caída Para baixo T2 O que foi que eu fiz? Diagrama de corpo livre Foi para a caixa que eu fiz agora Diagrama de corpo livre? Não Não, né? Foi para o ponto de união das cordas, viu? Essas são as forças que atuam ali Já que esse sistema está parado O que eu posso concluir sobre a soma dessas forças? Tem que dar zero Se eu somar essas forças As forças tem que dar zero Mas essas forças não estão em posições boas Para serem somadas Bom para somar a força É quando elas estão alinhadas, né? Aponta para o mesmo lado Tu soma Aponta para o lado dos opostos Diminui Agora, como tem forças oblíquas ali Eu vou ter que decompor elas primeiro Vou pegar aqui o meu eixo X Aqui é o meu eixo Quem é que não vai precisar ser decomposto? O T3 O T3 que já está no eixo Y, né? Show de bola Mas eu vou ter que decompor Não tem jeito Mas decompor Como a gente acabou de fazer E vocês deram um banho Para a decomposição Só que agora não é uma só São duas Tu precisa ter muita atenção Vou fazer aqui então Pontilhada paralela T2X Pontilhada paralela T2Y Não vou fazer em amarelo No teu caso Pode fazer tudo com a mesma cor Entendeu, cara? Mas para o cara enxergar aí Um pouco mais no fundo Verde ou oposto Rosinha Rosinha é minha cor, vocês sabem, né? Então aqui T1 T1 o quê? T1X Pontilhadinha paralela Nome, nome? T1Y Até aqui foi muito complicado? Não, mas já é uma série de processos Calcular o peso Sacar que a corda 3 Que está diretamente ali Puxando para cima É o próprio peso Depois Esse desenho aqui É indispensável Para o cara matar o problema Vamos ver Se o professor de matemática É razoável mesmo Aliás É esse ano Que nós vamos revisar isso Não revisamos ainda Retas paralelas Cortadas por uma transversal Alguém estudaria dizer que ângulo é esse? 53 Parabéns Alternos internos É o nome deles Nós vamos revisar isso esse ano Para quem não lembra Se aqui é 37 Que ângulo é ali? 37 É isso aí Retas paralelas Cortadas por uma transversal Esse ângulo é obrigatoriamente igual a quem teria Os alternos internos Então peraí Aqui é o ângulo de 53 E ali embaixo é o ângulo de 37 Agora sim eu já posso fazer a decomposição Deixa eu abrir espaço aqui Vamos lá galerinha Vou calcular o t2x 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 e T2 Muito obrigado Cosseno de 37 T2x T2x Eu não sei quanto vale t2 Vocês sabem? Então eu não posso substituir Mas quanto é o cosseno de 37? Tá certo Viajando 0,8 Vou circular porque eu vou precisar Quem é o t2y então Já que eu usei cosseno nesse? Vai ser seno de 37 Será? Vai que eu estou delirando Deixa eu ver Ah não, é seno mesmo É seno Então t2y é igual a t2 Quanto é o cosseno de 37? 0,6 Não sei quanto é que é t2 Não pude continuar Se eu soubesse a t2 é vírgula Até poderia colocar Mas eu não sei Já que eu decompos t2 Eu vou decompor t1 Pode ser tanto faz t1x T1 Cosseno de 53 Parabéns Nós já sabemos quanto vale t1? Não Então eu deixo t1 Mas e o cosseno? 0,6 Vou circular porque eu vou usar Por favor É né? O t2 já foi né? Agora é o t1y Deixa eu ver Será que é seno mesmo? Ah é verdade Sem ângulo Seno Seno de 53 Que é igual a 0,8 Olha galera Até agora a gente não fez nada de novo Mas foi uma série de processos É mais decomposição até agora Agora que vem a parte final A aula normal Avisei, reforcei Aham Só tem 5 grandes Então você pode Sim Não, confirmei Confirmei A aula normal hoje Duas e Quanto é que é a segunda aula? Duas e cinco Manda até pra almoçar Tem uma antes? É, vocês não vão poder almoçar Eu vou conseguir almoçar Mas quando tiver apoio Eu também não vou almoçar Porque eu vou ter apoio naquela hora Vou poder almoçar Algumas semanas a mais que vocês Bom pessoal Olha só Golpe final E a parte nova Digamos Nova entre aspas É agora Porque decompôr vetor Tu sabia desde ano passado Revisamos hoje E vamos revisar melhor Não vai dar tempo Até a tarde galera Muito obrigado Eu continuo a partir de aqui Valeu Cara, eu vou ter que parar de usar Olha ali que cor do mal Olha a cor do mal ali Olha